Fala um trezinho da putaria Fala um trezinho da putaria Junto com as amiguinha Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Fazendo a dancinha Quebra, quebra Quebra, 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 quebra Fazendo a dancinha Quebra, quebra, quebra Fazendo a dancinha Quebrada, quebra Quebrada, quebra Quebrada, quebra Quebrada, quebrada Quebrada, quebrada, quebrada Quebrada, quebrada, quebrada Quebrada, quebrada Mas nosso ska nos seきます Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Seja bem, só um aman�로 Seja bem, só um banho Seja bem, só um banho Deixe assim, vamos só Quem �-ão São t vagas Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Fazendo a dancinha quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Fazendo a dancinha quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Vai anotando aí, tchau no beat Esse é o trem mais cara dos DJs de BH DJ team do PC, beta gostosinho, pega a pão meu amigo É o LG, beta gostosinho É o mais história música na internet, né?